A segunda pegadinha, vamos lá. Quem é esse? É Paulo Porto? Vamos me ajudar aqui, eu tô fazendo uma matéria rapidinho, você pode me ajudar? Só pra complementar aqui. Tá pronto aí, Coutinho? Ok? E agora, hoje, o dia nacional do Game Rustido, nós vamos começar com mais um. Como é seu nome? Para com ele. Me ajuda aqui na matéria. E hoje, no dia nacional do Game Rustido, nós estamos aqui de lado de um Selmo, que é uma pessoa super simpática e simpatizante dos gays rustidos. Sabe, como é que você se sente? O que você acha de ser um Game Rustido? É como é que eu estou falando? É como é que eu estou falando? Todo Game Rustido manda a gente tomar aqui no lugar, porque acho que todo mundo gosta. Só família, só família. A família não sabe. A família não sabe. E os vizinhos também não. Como é que você se importa nesse caso? Ah, eu não sei, mano. Eu tenho atrapalhado, olha aqui, eu trabalhava, né? Estamos aqui ao lado do senhor. Marcelo. Marcelo, você já foi homenageado hoje? Não. Não, não tem motivo. Oi? Não tem motivo nenhum. Não, tem. Hoje nós estamos comemorando, hoje foi conclamado o dia nacional do Game Rustido. Não, mas aí está fora. O que é? Não tem essa? Não é espada, meu irmão. A espada corta dos dois lados. Não importa. A espada não importa. É só a feira. E continuando a nossa série de comemorações que acontecem pelo Brasil inteiro, hoje, no dia nacional do Game Rustido, nós vamos saber a emoção que as pessoas sentem vivendo esse dia. E hoje, no dia nacional do Game Rustido, nós temos aqui do lado... Ah, você está me chamando de Game Rustido, mano? Não, não estou te chamando. Para os gays, não tem que parar homem, mano. Já que é o dia dos caras, você tem que parar o cara, não é o dia do... Não é eu que você tem que parar. Você está vendo que eu sou gay? Eu sou gay por acaso. Não, eu estou te perguntando. Pode falar, então. Você é um Game Rustido? Eu não, maninha. Está me tirando? Você tem alguma coisa contra o Game Rustido? Alô, Fovay. Que sou. É de novo. Não, eu não te pergunto, mano. É que é homem, certo, mano? Certo. Então, você não tem nada contra o Game Rustido? Eu não, mano. O que você falaria para mais de um milhão de gays em Rustido que estão te vendo nesse momento? Porque vai tudo tomando naquele lugar. Soutorio, como é que você se sente sendo homenageado no Dia Nacional do Gay em Rustido? Rapaz, isso aí não é meu, não. Minha tara, não. Como não? Nós não estamos falando de tara, nós estamos falando de sentimento, de emoção. Hã? Hã? Isso aí é legal, né? Eu sou como o Game Rustido da sua família, aceita normalmente? Não é doido, isso aí não é comigo, não. Não, não pode ser. Com quem que é, então? Então, uma banha, velho. O Game Rustido toma banho de chuveiro ou toma banho de chuveirinho? Ah, vai, vou trabalhar. Vem cá, vem cá, vem cá, pronto. Para terminar, então, a nossa matéria, como é seu nome? Antônio. Antônio, e essa história de que o Game Rustido gosta de que põe a mão no ombro, não é verdade? Não, não. Antônio, eu acho que não é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.